Santo do dia 29 de maio, São Maximino Um homem que viveu a serviço da Palavra de Deus, mesmo sobre ataques, e que foi bispo da igreja. Este foi São Maximino. Vamos conhecer sua história e sua oração? Nascido no século IV, em Sile, perto de Poitiers, na França, São Maximino sentiu ainda muito ser o seu chamado para a vida de sacerdócio. Ele era irmão de São Maxêncio, bispo de Poitiers. São Maximino sucedeu a Grício e acabou tendo que combater o arianismo, que causava a confusão de muitos cristãos. Ele então apoiou a Santo Atanásio nesta luta e com ele sofreu e chegou até mesmo a se deparar com o imperador. Bispo da igreja, São Maximino, viveu o seu magistério sempre a serviço da Palavra de Deus, sendo vítima de ataques. Para São Jerônimo, São Maximino está entre os mais ilustres homens de seu tempo. Além disso, o define como um dos bispos mais corajosos. Segundo a lenda, certa vez em uma viagem até Roma, São Maximino foi atacado por um grande urso que devorou o jumento no qual ele levava na garupa as suas bagagens. São Maximino assistiu aquilo impávido e depois obrigou que o urso levasse seus fardos pesados. O urso, na verdade, era uma metáfora. São Maximino havia lutado com Constâncio, o imperador ariano de Constantinopla. O imperador havia mandado para o exílio dois campeões da ortodoxia, São Paulo de Constantinopla e Santo Atanásio de Alexandria. São Maximino foi muito corajoso naquela circunstância e ofereceu hospitalidade aos exilados. Além disso, também se empenhou para que o êxito fosse encerrado, permitindo que aqueles bispos voltassem para as suas dioceses. São Maximino foi para a glória do céu, longe de sua própria sede. Seu sucessor, São Paulino, fez com que o corpo fosse transladado para a Basílica de São João. Hoje, São Maximino é conhecido como íncone do amor a Jesus Cristo, a igreja e a verdade. São Maximino, rogai por nós. Amém. Oração para São Maximino. Não há uma oração específica para São Maximino, mas hoje colocamos nossas preces para Deus, pedindo que o nosso coração possa ser sensibilizado para acolher os apelos da humanidade que tanto sofre. Pedimos hoje para sermos testemunhas do reino de Deus. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de universalidade, sensibiliza meu coração para acolher os apelos que me vêm da humanidade sofredora, para a qual devo ser testemunha do reino. Amém. São.